Vem chegando o novo artichão Contando a história o que o meu tem As luzes e a música vão anunciar Que no bailar a emoção se mandem Nos cantos na sua arte A origem do fogo agora A cultura deste papai Oh, 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 oh Oh, oh, oh Lá, 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 lá Artichão, artichão Vamos, vamos, vamos 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 Tomando o passo tendo, passarinho de verão, passarinho de verão, ai, ai. Tomando o passo tendo, passarinho de verão, ai, 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 ai. Música 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 Música